Patrocínio Cocamar Cooperado e Cooperativa crescem juntos Cicobi Faça parte Você sabe o que é vigor de semente? No Multiagro de hoje mostraremos um treinamento realizado na Embrapa Soja, em Londrina que teve como objetivo apresentar metodologias atualizadas para obtenção de sementes de alto desempenho O treinamento foi aberto ao público, como conta o pesquisador da Embrapa Soja, Fernando Henning Esse curso é aberto, nós não temos nenhum pré-requisito em termos de formação então ele é aberto para produtores de sementes, pesquisadores, estudantes o pessoal que está na cadeia de produção, os que estão nos laboratórios de sementes os que estão, às vezes, trabalhando mais no comércio para entender o que é valorar a semente em termos de vigor como que eles podem entender isso enfim, nós temos uma mescla de profissionais, todos que participam dessa grande cadeia mas que no final um soma ao outro cada um traz uma demanda diferente, uma pergunta diferente às vezes, essa questão desse diálogo ser mais informal com certeza potencializa o aproveitamento do ambiente como esse que a gente consegue, felizmente, propiciar ao público externo O profissional explicou o que é o vigor de semente da soja O vigor de semente, então, é a capacidade que você tem, intrínseca de uma semente de ela conseguir dar origem a uma planta e a uma lavoura de alto potencial seja ela sob condições de estresse ou não o vigor especificamente é isso essa capacidade que a semente vai ter de dar origem a essas plântulas normais mesmo em casos de estresse mais intenso como, por exemplo, seca, excesso de chuva uma profundidade maior de semeadura e é algo que hoje aqui dentro da Embrapa Soja uma das linhas de pesquisas prioritárias nossas porque nós sabemos que isso é extremamente importante e que, digamos, ele impactua em toda a cadeia então, se você for ver em quilogramas por hectare ou seja, em dinheiro no bolso para o agricultor isso vai influenciar, sim, fortemente ele vai ter uma chance de produzir a mais quando ele já começa a lavoura com sementes de alto vigor As características de uma semente de alto vigor podem mostrar se elas são mais resistentes a diversidades climáticas Elas conseguem preservar todo aquele potencial genético embutido dentro das cultivares via melhoramento genético todas as tecnologias novas, transgênicas ela consegue preservar ao máximo isso e somado a outras, digamos, práticas corretas de manejo desde tratamento de sementes até, digamos, questão de parte física do solo do manejo correto do solo, da cultura anterior isso tudo somado ao vigor a chance do produtor ter sucesso um aumento de produtividade e, consequentemente, uma produção de um produto de melhor qualidade é muito maior A Embrapa Soja é uma das pioneiras em seguir essas linhas de pesquisa são linhas que começaram desde a década de 50 aqui, especificamente com soja começou ali no final dos anos 70 e início dos anos 80 onde os ensaios conduzidos pelos colegas já mostraram aí benefícios de até 25% a mais em termos de produtividade isso sem falar no ganho que o consumidor por exemplo, o agricultor que vai comprar sementes oriundas dessas lavouras que foram introduzidas com sementes de alto vigor também, consequentemente, vão ter acesso a um produto de maior qualidade e quando pensamos em consumidor que vai usar o grão de soja oriundo dessas lavouras também ele vai sair ganhando porque o segredo para você ter sucesso é no que? no estabelecimento de uma boa lavoura e o estabelecimento da lavoura começa com o que? com a compra de sementes de elevada qualidade de alto vigor o vigor ele é mensurado através de... por diversos testes né aqui na Embrapa Soja também nós somos um dos grupos que fomos pioneiros isso em trazer metodologias adaptar elas às condições tropicais hoje nós temos um grande orgulho de sermos um dos grandes difusores do teste de tetrasóleo né também adaptamos diversos outros o caso do tetrasóleo especificamente é um dos testes de vigor mais utilizados hoje em sementes de soja que através dele você consegue mensurar além do vigor outras características que podem vir a influenciar no vigor e na viabilidade das sementes como por exemplo dano mecânico dano causado por percevejos dano causados por umidade que são hoje os grandes gargalos ou limitações para a produção de sementes e grãos de soja nas diferentes regiões produtoras desse grão no país em sua décima quarta edição curso de vigor para semente de soja reuniu na sede da Embrapa Soja em Londrina profissionais da área de produção análise extensão ensino e pesquisa em sementes Bom, eu tenho três tarefas para cumprir no curso a primeira foi hoje cedo em que foi comentado os principais conceitos sobre vigor da semente qual é a sua importância como é que ele deve ser utilizado depois tem uma parte que é um dos testes são dois testes muito importantes para avaliação do vigor um deles é o teste de envelhecimento acelerado que dá uma resposta de como é que a semente se comportaria quando exposta a uma temperatura mais alta do que a desejada e umidade muito alta e um outro teste que é o contrário ele simula situações que a semente pode enfrentar de uma queda de temperatura após a semeadura acompanhada de alta disponibilidade de água que são fatores estressantes comercialização de sementes ela é baseada nos resultados do teste de germinação e o teste de germinação dá uma resposta muito importante que é você ficar sabendo qual é a máxima germinação que aquele lote pode oferecer só que quando você semeia a possibilidade da semente ser exposta a condições de ambiente não tão boas quanto as ideais e aí você tem que ter uma ideia de como é que a semente se comportaria quando exposta a situações de ambiente não tão favorável e aí os testes de vigor te dão essa informação proporciona essa informação de modo que ao conhecer o vigor das sementes o cliente da empresa poderá ter uma orientação melhor para como proceder na semeadura e quais são os riscos que ele está correndo esse assunto vigor ele é o mais pesquisado na área de sementes ele é o mais pesquisado porque é um assunto extremamente importante a demanda de informação sobre vigor é muito grande tanto os produtores de semente como os agricultores tem interesse em saber e além disso é um assunto que ainda não está totalmente resolvido ele sempre uma dúvida puxa a outra então a gente acaba quando eu comecei a trabalhar já era um assunto importante e o pesquisador normalmente ele procura trabalhar com assuntos que tenham, que sejam provocados pelo setor produtivo então a demanda de informação sobre vigor é grande então no fim boa parte da minha carreira eu dediquei a isso e aí, gostou desse programa? nos acompanhe também nas redes sociais e deixe sua mensagem dizendo o que achou até semana que vem Música Patrocínio Cocamar Cooperado e Cooperativa crescem juntos Cicobi Faça parte Música